Já a mão pra cima, geral! Geral, geral! Esse samba foi feito com muito horror! Muito horror! Alô, Marcelão! Alô, Marcelinho! Muito obrigado pelo carinho! Alô, mas o que acontece esse samba maravilhoso pra essa escola? Que me abraçou com tanto carinho, com tanto amor! Alô, Marcelinho, se ele é errado! Vamos juntos, irmão! Dá licença! E com vocês? Lissandra Oliveira! Lissandra Oliveira! Um... Magia de acordo! A CIDADE NO BRASIL 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 A cada verso se levanta A besta, a reposição É a emoção Na força das águas A parte do espelho é perada É o ponto da chão É o ponto da chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão É o ponto da 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 chão MACHINHA! 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 ... Vai subir! Chega da bandeira, bandeira do mar Pode morar, tirador Volta junto Vou adiante, mandando O que vai? O que vai? O que vai? Vai! Vai, vai, vai! Vamos junto Vai com o chão Vila da sangue que tem que ser Força de um corpo renegado E o joelho verá Do meu amor Do meu amor E essa de cada peito Ele existe a nossa cidade A minha verde Eu não te amo, eu não te amo E o joelho verá Do meu amor E essa de cada peito Ele existe a nossa cidade Eu não te amo, eu não te amo E o joelho verá E o joelho verá E o joelho verá E a minha vida E a minha vida E essa de cada peito Eu não te amo Pode avisa, sobrava A oração A minha vida O joelho verá E o joelho verá E a minha vida A recolhidão O meu amor Na moça das árabas A paz e o estreno E a minha vida E o mundo mais alto Seu amor vai ter E o 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 amor vai ter E a cruz é a sua luz Volta do sangue, volta do sangue Volta de fora, volta do sangue Arrasta a cruz, volta do sangue E a cruz é a cruz é o meu coração